Olá, meu nome é Andressa e eu vou falar um pouco sobre a biografia de Machado de Assis. Bom, foi no ano de 1839, no dia 21 de junho, no bairro do Livramento, no Rio de Janeiro, que nasceu Joaquim Maria Machado de Assis, filhos de pais pobres, Francisco José de Assis e Maria Lepodina Machado de Assis. Joaquim teve uma infância bem difícil, ele perdeu a mãe muito cedo, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, e a única irmã que ele tinha. Então o pai dele acabou se casando novamente, mas depois de uns anos veio morrer também. E daí a criança passou a ser criada pela madrasta, Maria Inês, que ajudou ali na educação dele e tudo. Já na adolescência, Machado de Assis sofreu muito preconceito por ser um garoto pobre, mulato, gago e epilético, mas nada disso interferiu no interesse dele pela literatura. Ele gostava muito de ler livros de autores tanto nacionais quanto estrangeiros. Então, a literatura, com certeza, influenciou na escrita, ele gostava muito de ler e escrever também. Ele escrevia muito, muitos poemas, muitos contos. Enfim, inclusive o primeiro conto, o primeiro poema dele, o Ela, foi publicado quando ele tinha apenas 16 anos no jornal Marmota Fluminense. E depois de alguns anos ele passou a trabalhar na redação desse jornal também. Ele também trabalhou no Diário do Rio de Janeiro, também trabalhou na Tipografia Nacional do Rio de Janeiro, cujo diretor era Manuel Antônio de Almeida, que era um romancista que teve bastante influência na literatura de Machado de Assis. e entre outros trabalhos. Então, em 1869, Machado de Assis casou com Carolina Xavier de Navais, que teve uma participação significativa na carreira do marido, pois ela ajudava bastante ele, ela opinava sobre as obras, corrigia os textos, enfim. A carreira de Machado de Assis se firmou graças aos seus contos e romances, dotados de uma ironia e uma visão pessimista da existência. Suas obras como Helena, A Mão e a Luva, Exaú e Jacó, Dom Casmurro e As Memórias Postumas de Brás Cubas tornaram-se marcos na literatura brasileira. Machado de Assis ocupou diversos cargos enquanto funcionário público. Ele foi um dos primeiros fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras em 1896. Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro, quase cego, muito doente e abatido pela morte da sua esposa, que morreu em 1904. E é isso. Meu nome é Mateu Barbosa do Nascimento e vou falar sobre o caso do sumário do livro O Alienista. O livro O Alienista é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis, que veio a público no ano de 1882 e está dividido em 13 capítulos. Sua origem é brasileira e seu gênero clássico da literatura brasileira. É um texto crítico e irônico. Os editores são Isabela Nóbrega e Márcia Regina da Silva. A obra fala sobre a história de Mamba Camarques, médico respeitado que viajou pela Europa e pelo Brasil, voltou para o Brasil aos 34 anos e aos 40 anos casou-se com uma mulher de 25 anos, viúva, a doutora Evarista. Ele diz que só uma combinação pelo casamento com a doutora Evarista era que ela tinha condições anatômicas e fisiológicas de primeira ordem e poderia lhe dar filhos inteligentes e saudáveis. Porém, a doutora Evarista não cumpriu com suas expectativas e não lhe deu filhos. Tempos depois, ele resolveu criar uma casa de orais, em outras palavras, um manicômio. na cidade de Itaguaí, que recebeu o nome de Casa Verde, possui a janela que era respectivamente verde. O que está acontecendo, Beiter? Nada, minha cara, nada. Está apaixonada? Acho que estou toda. Como ela é? Como ela é? Cara, ela é perfeita. Ela deve muito horas por dia, ela só limita a pena, come de três em três horas. Ela, por isso, ela é perfeita, sabe? Você não vê nenhuma mancha na pele dela, ela se trata e eu acho que estou apaixonada. Bom, com o passar do tempo, Bacamarte resolveu tomar a atitude de internar um certo cidadão de Itaguaí. Costa. Costa era um cidadão muito caridoso e generoso, tinha um coração muito bom e queria ajudar todas as pessoas. Dessa forma, a herança que ele tinha recebido do tio dele falecido veio acabar muito rápido e o alienista viu isso como uma demência. Costa tinha apenas uma prima que poderia receber por ele e foi diretamente falar com o doutor. Chegando lá, ela disse que a herança acabou não foi culpa de Costa. Foi porque o tio de Costa, antes de morrer, recebeu uma maldição, dizendo que sua herança não duraria mais que sete anos um dia. Bom, então, depois que ele foi tudo com Costa e sua prima, a próxima vítima de Bacamarte, que é o Matheus. Bom, o Matheus, ele era uma pessoa meio excedida, que tinha uma bela casa e também era um rapaz formoso. Às tardes, ele gostava de subir sua casa e ser admirado, e também gostava de descer e admirar sua casa. E quando o alienista viu isso, ele acabou achando que o Matheus sofreu muito simplesmente, pelo qual ele sofreu de carência afetiva. E decidiu chamá-lo também para um passeio no parque. E Matheus só foi se confiar que de fato estava sendo tirado como louco quando viu pessoas o observando, andando com a alienista. Infelizmente, um dia depois, foi também retirado a cada vez. Bom, com a coisa de Matheus, acabou que a situação ficou meio tensa. A boa fama da alienista acabou sendo duvidada. E as pessoas começaram a questionar. Será que tal homem deveria ter tanto poder? Será que de fato ele é alguém insano? e conflitos começaram a surgir. E o pivô deles foi quando o Porfírio, visando uma vaga na prefeitura, disse ao povo, abaixo ao déspota, vamos tirar essa pessoa. E começou a reunir pessoas. E juntou em torno de 30 cidadãos. E foram marchando em encontro à Casa Verde. Bom, quando o barbeiro acabou indo encaminhar com seu povo em torno da Casa Verde, muito começou um ruído. E a agitação dentro da casa ficou muito grande. E começou o questionamento. E o Dr. Evarista contou o Baca Marques. O que faria? Então, após o povo chegar, esse é de Casa Verde? O Dr. Baca Marques foi na frente fazer discurso. E começou a dizer que tudo o que ele fazia não era em prol de dinheiro, mas tão somente em amor pela ciência. O Dr. Evarista acalmou-se. E coube o barbeiro tentar com a população. Mas, digando novamente uma vaga no governo, disse não, lutemos sim contra a Casa Verde. Mas, quando tudo ia acontecer, chegou o momento principal. Os dragões apareceram. Bom, e nesse momento que tudo aparecia perdido para os Kanjikas, bom, Kanjika era o nome apelidado ao barbeiro. Quando os Kanjikas seriam perdidos entre os dragões, aconteceu algo surpreendente. os trintas e eram trezentos. Os dragões não tinham força para atacar seus amigos e se juntaram. Em vez de machar a Casa Verde, foram até a cama dos vereadores. Lá tiraram todos e colocaram Porfírio em poder. E sequência disso, logo mais, Porfírio foi junto a seu povo conversar com o Tabacomarte. E quando chegou lá, foi atendido e teve uma conversa digamos extensa. E nessa ida de Porfírio até a Casa Verde conversar com o Dr. Malbaca Marques, Boticário, seu amigo, pensou que também ia prendê-lo. Mas não, tão somente Porfírio veio negociar com a Lenita, dizendo, tão somente só de algumas pessoas e vamos manter a paz social. Uma vez que eu não quero prejudicar você e nem quero que você prejudique a mim. O Lenita acabou entrar nessa situação com o Lenin Sistema e passado um tempo perdeu cerca de 50 pessoas dos canjitas. E logo mais tem também o Porfírio, uma vez que ele pôde ver como as pessoas podem mudar de acordo com essa emoção. Logo mais, policiais mandados pelo governo foram até Itaguari e reestabeleceram a paz. E o Lenita continuava prendendo mais e mais pessoas. Tanto as que trabalhavam nos canjitas como também aquelas que andavam e pareciam ser lucas de acordo com a Lenita. Seguindo isso começou ainda mais a indignação. Quem será de fato é lucro nessa cidade? O Lenita ou a população? A parte mais intensa do livro se dá quando a esposa de Bacamarte se sente extremamente preocupada por não ter uma vestimenta ou acessórios adequados com a certa festa que ela teria sido convidada. Bacamarte analisando a esposa viu que isso era um comportamento totalmente estranho ou seja que havia loucura nisso e chegou a interná-la. Podemos ver que a partir dessa ação do Bacamarte ele não era um peço egoísta porque até a sua própria esposa teria sido presa pelo mesmo. do Bacamarte eu posso ter roupa? sim o que foi? eu não tenho roupa como assim você não tem roupa? você tem três vestidos lindos aqui cara eu acho que a Chiara bom na minha recomendação seria eu vou aqui combinando comigo a gente pode ver o casal qual foi? muito brega brega o que eu fiz? cara dá combinando brega mas olha ficaria de nenhuma 3 horas não vai não dá não pra essa ocasião então não vai não vai para isso então eu não tenho roupa mas eu não tenho roupa Evarissa é o seguinte a gente já falou com a minha paciência ela estava tendo um dia bom mas acabou espero naquela vez eu pedi? mas não é necessário cada vez eu pedi cada vez acabou a foto tem alguma coisa errada aí dentro pra saber o que é você é minha esposa que eu quero saber o que é dê pra mim e justamente isso acabou dando um pequeno fechamento nessa população porque você não tem lidado a mulher dele tem lidado demais e bom passa um tempo acabou que ele foi pedindo mais gente colocando mais na casa verde e questionando se de fato existe uma má patologia legal e após muito tempo engargando ele começou a conclusão que as pessoas que estavam ali não eram dementes mas principalmente não riu pela emoção e não pela razão ele viu em si que faltava algo então acabou convocando a assembleia e começou o questionamento e perguntou a população se existe algum defeito e a assembleia negou se existiu algum erro nele e a assembleia negou se existia alguma coisa que incriminasse e a assembleia também negou o defeito realmente e após isso ele negou e disse que é impossível alguém ser perfeito e pensou então eu nessa cidade devo eu ser louco pois não consigo me desdobrar a meu sentimento então sempre foi passando ele decidiu se eu tiver a carta verde se despediu de toda a parede e ao longo e ao longo ele se eu gostar de seu comportamento viu onde poderia acertar onde poderia errar mas acabou não chegando a nenhum ponto resumindo aparentemente o louco na cidade era ele é bacamate depois de anos estudando a cantina o louco é vocês e eu me acabei de liberado mas bom acho que o meu legado termina aqui é isso até mais assim como diz olá meu nome é Jefter Lucas do segundo UADM eu vim falar sobre os personagens do livro O Alienista vamos começar pela esposa do nosso protagonista a doutora Evarista página 1 senhora de 25 anos viúva de um juiz afora e não bonita nem simpática reunia condições fisiológicas de primeira ordem digeria com facilidade dormia regularmente tinha bom sono e excelente vista apta a lhe dar filhos robustos e inteligentes mas doutora Evarista mentiu suas esperanças Crispim Soares página 2 boticário da vila em um dos amigos e comerciais de Simão página 12 Crispim o boticário colaborador do grande homem das grandes coisas daí a corrida a bótica tudo isso dizia o carão jucundo e o riso discreto do boticário e o riso e o silêncio porque ele não respondia nada um dois três monossílabos quando muitos soltos secos incapados no fiel sorriso constante e miúdo cheio de mistérios científicos que ele não podia sem desdouro nem perigo desvendar nenhuma pessoa humana padre Lopes página 2 olha doutor Evarista disse-lhe o padre Lopes vigário do lugar veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro isso de estudar sempre não é bom vira o juízo página 4 padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos doidos no mundo e menos ainda o inexplicável de alguns casos Costa página 10 Costa foi recolhido a casa verde Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí e dou 400 mil cruzados em boa moeda de El Rey Dom João segundo o tio no testamento dinheiro até o fim do mundo tão depressa recolheu a herança quanto perdeu em apenas 5 anos estava na miséria emprestando a uns e a outros e Costa sempre risonho nem se lhe dava conta de ver que os menos corteses eram aqueles que mais lhe deviam Porfírio página 16 Porfírio desde que a casa verde começou a povoar-se tão extraordinariamente viu crescerem os lucros pela aplicação de sanguessugas que dali pediam mas os interesses particulares dizia ele deve ceder ao interesse público e acrescentava é preciso tirar o tirano Agora é a vez do nosso protagonista Simão Bacamarte filho da nobreza da terra e um dos maiores médicos do Brasil Portugal e da Espanha estudará em Coimbra em Pádua aos 34 anos regressou ao Brasil a ciência disse ele a sua majestade é o meu emprego único Páginas 35 A questão é científica dizia ele trata-se de uma doutrina nova cujo o primeiro exemplo sou eu reúno em mim mesmo a teoria e prática Os homens Carlos e Logan falam sobre os principais antagonistas do alienista Os antagonistas são o padre e o barbeiro sendo o barbeiro principal algumas características físicas deles são homens brancos sim brancos é o ancaricidor ou o guardeiro então mostaxe 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 é com mostaxe usando um terno o gel padre bata e é meio calvo sobre grandes características de personagens assim as pessoas não teve uma grande muito forte de mudança de personalidade o grau muito forte de mudança de personalidade que teve foi do barbeiro que saiu de um cara do entre as dois doce para um cara um pouco rígido mas ele nunca gostou muito da conduta do 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 não querendo que abrisse a casa verde por exemplo aqueles seriam serviço excelente sendo que mais pra frente ele diz que não é um bom lugar e que deveria estar fechado porque muita gente era vista como louco sem ser louco visto que os louco ou supostos tais não eram tratados de graça as famílias e em falta delas a câmara pagavam ao aleonista o padre também saiu de um ser amoroso e apoiador da casa verde como se diz no começo do livro ele não prova muita ideia de juntar todos os loucos isso de estudar sempre 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 não é bom vir o juízo mais pra frente ele diz que estava rezando latim sendo que ele estava pedindo a morte do nosso querido louco também doutor bacamart por exemplo mais mais uns sabiam do ódio do padre e outros pensavam que isto era uma oração latim o doutor barcamartin acabou não diria enlouquecendo mas ele acabou passando um pouco do ponto porque no que ele dizia que era só para estudar que era a saúde da alma e da ocupação digna do médico para um ser louco que internava toda pessoa que fosse contra suas ideias exemplo quando ele interna o barbeiro dizendo que ele é louco sendo que ele não é dono evarista também mudou muito de personalidade ela foi uma mulher doce ou uma mulher casada doce para uma não tão ela ela dono evarista com a glória do marido vestiria-se luxuosamente ela foi uma verdadeira rainha naqueles desmemoráveis e este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo agora se imaginar que o alienista ficou rapidamente ao ver sair o último hóspede da casa verde mostrando como isso ainda não conhece o nosso homem plus ultra era a sua divisa não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura não o contentava com ter estabelecido em Itaguaí o reinado de razão plus ultra não ficou alegre ficou preocupado cognitivo e ele acabou enlouquecendo de tanto estudar e o padre e o barbeiro conseguiram ter sua glória e destruir a casa verde Olá sou Aziz Aziel sou do segundo ADM e separei um pequeno roteiro para falar sobre ambientes e situações no livro alienista de Machado de Assis logo no início vemos a casa verde a casa verde é uma espécie de asilo para as pessoas com problemas psicológicos uma grande casa na rua nova a mais bela rua daquele tempo tinha cinquenta janelas por lado e janelas na cor verde daí o nome casa verde um pátio no centro e inúmeros quartos para as pessoas com problemas psicológicos no asilo existia diversos tipos de loucos com suas louquices diferentes um achava que era deus e se o adorasse teria lugar no céu e se não você sabe muito bem o outro falava que não falava pois ele achava que se falasse as estrelas caíram do céu e abraçaria a terra um achava que era uma estrela ficava de braços e pernas abertas horas e mais horas e quando o sol ia se recolher ele se recolhia junto logo na metade do livro vemos a rebelião o barbeiro porfírio reuniu um grupo de 30 pessoas que levaram até a câmara uma representação que pedia a prisão de simão bacamarte e o fechamento da casa verde contudo a câmara não aceitou o pedido sobre a declaração de que a casa verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa menos ainda por movimentos de rua isso gerou uma indignação na população culminando em uma rebelião o grupo denominado de os canjicas foram confrontar o alienista em sua residência com gritos de ameaçadores depois seguiram para a casa verde para derrubá-la contudo se depararam com um grupo de policiais chamado de os dragões logo no fim no fim vemos a reviravolta da história que acontece que após simão curar todas as pessoas e ao perceber que não havia mais pacientes vai em busca de uma nova verdade essa nova verdade conclui que não havia louco em Itaguaí e por não haver loucos ninguém estava doente chegado a esta conclusão o ilustre alienista teve duas sensações contrárias um adigoso e a outra de abatimento adigoso foi porque ao ver ao cabo de longas e pacientes investigações constantes trabalhos luta em gente com o povo podia afirmar esta verdade não havia loucos em Itaguaí Itaguaí não possuía um só mentecapto por fim ao achar em si as características do perfeito equilíbrio mental e moral simão estuda-se e não encontra nada que justifique os excessos da sua bondade assim acredita que ele era o louco por ter a perfeita sanidade e não ter defeitos simão bacamar então entrega-se ao estudo e a cura de si mesmo se tranca na casa verde em busca da sua própria cura que não acontece e ali mesmo ele morre Olá meu nome é Rinaldo e eu vou falar sobre o tempo do livro percebe-se que ao decorrer da história o livro se passa no passado sendo assim em tempo psicológico e também alguns usos de flashbacks por exemplo no capítulo 9 logo no começo que diz as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remoto viveram ali um certo médico o doutor Simão Bacamarte filho da nobreza da Terra e o maior dos médicos do Brasil de Portugal e das Espanhas o termo tempos remotos a quem se refere as crônicas pelas indicações dadas se remonta a partir da metade do século XVIII que foi reinado pelo Dom João V meu nome é Pedro e eu vou falar da parte 4.1 e 4.2 do webinar bem na parte 4.1 pergunta se o texto é em primeiro ou em terceira pessoa o narrador ele é onisciente e é em terceira pessoa nota-se isso na parte que fala nota-se que Dona Everista tinha pensado nisso mesmo pois o narrador ele é onisciente pois ele sabe o que está acontecendo e ele narra o ponto de fora na parte 4.2 pergunta se o texto é linear ou não linear o texto é linear porque segue uma cronologia do início meio e fim e fica evidente isso no livro o livro divide opiniões referentes a sua categoria com base em pequenos trechos do livro como assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa e não curado mas descurado até que a morte o vinha destraldar do benefício da vida narrativa dada para explicar o que se passava na casa verde com os doentes seus olhos cegos para a realidade externa mas altamente perceptivos no reino da vida interior elevaram-se do livro ao teto e voltaram ao livro narrativa que representa e expressa os sentimentos atuais do personagem que aparentemente se perdeu em desvaneios durante a leitura de um livro o desfecho desse episódio da crônica itaguaense é de tal ordem e tão inesperado que merecia nada menos de dez capítulos de exposição mas contento-me com um que será o remate da narrativa um dos mais belos exemplos da convicção científica e abnegação humana comentário pertinente do narrador onisciente sobre a finalização do capítulo e reflexão sobre como os leitores poderiam reagir contudo se retraindo e referindo-se como um narrador então com esses trechos podemos confirmar que a categoria discursiva do enredo do alienista é uma narrativa com situações bem específicas onde o narrador se dispõe a comentar sobre a história e dando a entender também que a história foi contada por uma oralidade meu nome é William e eu vou reconhecer as seis funções da linguagem ao longo da narrativa citando trechos específicos do texto a primeira função é a função poética um exemplo de função poética é algo que contém uma metáfora página 22 o metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal duro liso eterno a próxima função é a função fática um exemplo de função fática é uma conversa página 44 a propósito de casa verde disse o padre Lopes escorregando habilmente para o assunto da ocasião a senhora vem achá-la muito cheia de gente sim é verdade lá está o Mateus o albardeiro o albardeiro está o Costa a prima do Costa e fulano e cicrano e tudo isso doido ou quase doido completou o padre a próxima função é a função emotiva um exemplo de função emotiva é um poema página 45 Deus depois de dar o universo ao homem e à mulher esse diamante e essa pérola da coroa divina Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista a próxima função é a função conativa um exemplo de função conativa é um discurso página 56 meus amigos lutemos até o fim a salvação de Itaguaí está nas suas mãos dignas heróicas destruamos o cárcere de seus filhos e pais de suas mães e irmãos de seus parentes e amigos e de vocês mesmos ou morrerão a pão e água talvez a chicote na masmorra daquele indigno a próxima função é a função referencial um exemplo de função referencial é uma notícia página 76 um dia de manhã dia em que a câmara deveria dar um grande baile a vila inteira ficou abalada com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na casa verde ninguém acreditou devia ser a inversão de algum gaiato e não era era a pura verdade dona Evarista fora recolhida às duas horas da noite e a última função é a função metalinguística a função metalinguística é uma linguagem que se refere a ela mesma página 95 Simão Bacamarte achou em si as características do perfeito equilíbrio mental e moral pareceu-lhe que possuía a sagacidade a paciência a perseverança a tolerância a veracidade o vigor moral a lealdade todas as qualidades enfim que podem formar um acabado louco duvidou logo é certo e chegou mesmo a concluir que era ilusão mas sendo homem prudente resolveu convocar um conselho de amigos a quem interrogou com franquisa a opinião foi afirmativa nenhum defeito nenhum disse em cor à assembleia nenhum vício nada tudo perfeito tudo não impossível predou o alienista digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência a simpatia que vos faz falar estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade então meu nome é Avesson de Cássio e irei falar sobre algumas dessas figuras de linguagem presentes no livro o alienista mas precisamente eu irei falar sobre 20 delas este livro é bastante rico em diversas figuras e é bem notável que Machado de Assis utilizava bastante dessas ferramentas na construção dos desenredos então eu irei citar separadamente os trechos de acordo com a figura de linguagem que ele admite tá começando pela metáfora que nada mais é do que a transferência de significado de uma palavra para outra através de uma comparação implícita naquele contexto e é uma figura bastante utilizada por Assis nas suas obras tanto é que não foi diferente do alienista podemos notar sua presença em diversos trechos no primeiro capítulo por exemplo temos vários trechos referidos ao alienista com esta linguagem mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina e nos capítulos seguintes com um forte envolvimento da alma em seus enredos Bacamarte lançou o terror a alma da população já a simples notícia da sublevação tinha lhe sacudido fortemente a alma enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros o alienista afitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões o metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal duro liso eterno algo bem interessante é que logo em seguida deste trecho temos uma comparação que é a seguinte nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo basicamente a comparação acontece quando queremos estabelecer um valor comparativo usando o conectivo seja como tal qual igual a que nem e etc e antes de vermos alguns dos trechos em que Assis inseriu essas comparações vamos ver mais um em que ocorreu uma metáfora seguida de uma comparação os olhos que eram sua feição mais insinuante negros grandes lavados de uma luz úmida como os da aurora outro trecho em que ele insere esse sentido comparativo é o seguinte a caridade senhor Soares entra de certo no meu procedimento mas entra como tempero como sal das coisas outra figura que é bastante vista nessa obra é a metonímia a metonímia ocorre quando há uma palavra que substitui outra sendo que entre elas existe uma forte relação objetiva e direta e podemos ver essa figura em diversos trechos da obra em que Assis se refere ao povo da cidade de Itaguaí como uma cidade propriamente dita e podemos ver esses exemplos nesses trechos imagina-se a consternação de Itaguaí quando soube do caso neste contexto ele não estava se referindo à consternação da própria cidade de Itaguaí ao saber daquele caso e sim do povo que habita naquele local e podemos observar o uso dessa linguagem em várias outras situações como esta doutor Evarista era a esperança de Itaguaí dentro das figuras de pensamento podemos identificar algumas personificações e hipérboles presentes no livro e antes de mostrar os trechos em que cada uma ocorre eu vou primeiro falar o que é uma personificação e a hipérbole mais na frente então a personificação consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres não humanos ou racionais é basicamente trazer características humanas a seres não humanos ocorre bastante nas fábulas é a principal figura que ocorre nesse gênero literário e podemos observar essa figura nos seguintes trechos Simão Bancamarty recebeu com alegria própria de um sábio uma alegria botuada de circunspensão até o pescoço aqui o autor atribuiu um sentimento humano à circunspensão que é a cautela ou cuidado a um elemento inanimado que é a alegria e vamos para outros casos a índole natural da ciência é a longanimidade a ciência não é agente para ter uma índole e neste outro não há remédio certo para as dores da alma eu estou interrompendo aqui na edição do vídeo para deixar isso claro porque esse trecho é meu subjetivo e eu estava relutando em colocar ele nas metáforas mas pensa comigo dependendo da sua crença do que você acredita a nossa alma faz sim partir de nós mas não é necessariamente um ser animado a não ser que você acredite em fantasmas há uma penada dessas coisas mas não foi o intuito de Machado de Assis aqui ele estava falando sobre a nossa alma e não de fantasmas então eu inseri aqui na personificação mas fique à vontade para me refutar ok agora vamos para os hipérboles é uma figura bastante utilizada na literatura e ela é utilizada para trazer um exagero intencional a uma ideia com finalidade expressiva e podemos ver a riqueza que essa figura traz nos seguintes trechos a ciência disse ele a sua majestade é o meu emprego único Itaguaí é o meu universo doutor Evarista ficou deslumbrada era uma via láctea de algarismos como podes ver foi inserida uma redundância é claro que intencionamente para dar um aumento na expressividade daquele momento então agora partindo para as figuras de construção eu consegui identificar alguns policíndetos e pérbatos ao longo da obra primeiramente o policíndeto nada mais é do que a repetição de um conectivo para trazer uma expressividade ao texto e se você não sabe o que é um conectivo eu vou te explicar agora tá vamos ver nesse trecho em que o doutor está falando sobre a loucura de um dos pacientes da casa verde um por exemplo um rapaz bronco e vilão que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico ornado de tropos de antíteses de apóstrofes com seus jacamos de grego e latim e suas borlas de cícero apuleio e tertuliano aqui vemos a repetição do conectivo de para trazer essa ênfase na loucura que ele tinha também podemos observar essa figura nesse trecho o nosso médico esperou 3 anos depois 4 depois 5 o conectivo depois foi utilizado para enfatizar o tempo no qual ele teve que esperar agora para finalizar com nossa vigésima segura eu irei citar um trecho em que pode ser identificada a famosa figura do mestre Yoda o hipérbato ele ocorre quando há uma inversão citática na oração porque existe uma sequência lógica na língua portuguesa primeiro vem o sujeito depois o verbo e depois os complementos quando há uma inversão na ordem desses termos há um hipérbato naquela oração podemos identificar um bom exemplo neste trecho três dias depois numa expansão íntima como o boticário Crispim Soares desvendou o alienista o mistério do seu coração ok primeiramente qual o nosso verbo aqui ok desvendou o nosso sujeito o alienista e os complementos o mistério do seu coração o verbo e o sujeito foram trocados de ordem aqui a forma correta por assim dizer seria o alienista desvendou o mistério do seu coração mas eu acredito que o Machado de Assis tenha feito essa troca propositalmente para trazer uma certa profundidade ao texto e convenhamos que ficou bem mais bonito dessa forma que você escreveu boa tarde ou boa noite meu nome é Lorena Pereira eu sou do segundo administração e o grupo meu grupo ficou com o livro o alienista e a minha tarefa dentro do roteiro foi procurar ou achar algumas palavras que não usamos atualmente e fazer uma análise morfológica dela eu li na verdade não li o livro físico apenas escutei o audiobook e então tiveram algumas palavras que o narrador falou que eu fui à procura e são essas palavras que eu trouxe aqui algumas já tinham o significado no livro porém a análise seria morfológica e então deixa eu só buscar algumas delas aqui e análise morfológica e vai estar no trabalho escrito a primeira delas é cataplasma que eu achei na oitava página no segundo parágrafo inefável na página nove e no primeiro parágrafo boticário que eu já achei o significado que é um termo usado para um termo ou menos usado para farmacêuticos porém a análise morfológica como eu disse vai estar no trabalho escrito desarraigam arabista e frontispie isso eu achei no primeiro capítulo ou seja nos primeiros minutos do audiobook em seguida vem o alienista que é o nome do livro e o nome dado às pessoas que estudam psicologia aí monomaníacos gargucha engredou e aturado em seguida brandiu verocinho escrituário opulência mucama divergindo e é grécia a gente eu já começo a achar no meio do livro essas palavras algumas delas se repetem às vezes muito às vezes menos aí os próximos são piparote algebeira desforra leivosia atônitos albarbas e volucia Olá meu nome é Elônia Francine sou do segundo único administração e hoje vou falar sobre uma das obras de Machado de Assis muito conhecida como o alienista as características de seus personagens começar pela dona Evarista a esposa do protagonista que ela é retratada como uma pessoa que não tem dotes físicos a beleza e o carisma no quarto parágrafo do primeiro capítulo agora eu vou falar sobre o protagonista da história que é o alienista o Simão Bacamarte ele é um médico muito respeitado em Portugal quanto no Brasil que criou a Casa Velho o manicômio para as pessoas que ele queria ajudar e estudar era uma pessoa muito obcecada pela mente humana e pelo estudo pela ciência em si e com o passar do tempo isso foi o primeiro capítulo do primeiro parágrafo Crispim Soares o melhor amigo de Simão ele tinha uma postura elegante calma e fina assim como seu amigo ele era um admirador das pesquisas de Simão e chega a ter ideias para ele ao longo da história mas só que no decorrer ele começa a desconfiar de algumas atitudes de Simão e até se opõe às suas ideias capítulo 8 no parágrafo 3 agora eu vou falar sobre o padre Lopes usava vestimentas comuns como o padre da sua batina preta e ele era uma pessoa muito iluminada com a sua grande sabedoria e generosidade por esse motivo que ele foi internado na Casa Verde como um dos experimentos de Simão capítulo 12 no parágrafo 12 Porfírio tinha a exata característica de um político do ... do do ... do do